Um cantor tem uma regularidade, é muito melhor que um disparo só que chegue a 10 metros e depois caia vertiginosamente. Eu prefiro um disparo de 2 metros, 3, 4, 5 até o 6 e que ele fique sempre na crista. É o que acontece com esta dupla Alain e Aladim. Remédio ou veneno? É remédio ou veneno? Um corpo moreno está me enlouquecendo de canto de queijo. Estou nos braços dela, melhora minha vida, morrendo eu me peço. Ela é sensual, é tão original, é meu bem, é meu mal, já não posso entender. Sou tão grande e pequeno, vou viver me morrendo de angústia pra ter. É remédio ou veneno? Eu estou bebendo da boca de alguém. Às vezes melhora, às vezes piora, mas não é paciente. É meu sol, é meu mel, meu inferno, meu céu, é frio ou calor. É meu sol, é meu sol, é meu sol, é meu sol, é meu sol. É remédio ou veneno? É remédio ou veneno? Um corpo moreno está me enlouquecendo de canto de sejo. Estou nos braços dela, melhora minha vida Morrendo e fecho, ela é sensual É tão original, é meu bem, é meu mal Já não posso entender Sou tão grande e pequeno Vou viver se morrendo De rango sem prazer É remédio ou remédio Que eu estou bebendo da boca de alguém As vezes melhora, as vezes piora Faz mal e paciente É meu sal, é meu mel Eu encerro meu céu É frio ou calor Mas tem que levar Sempre queremos matar E a gente faz amor É remédio ou remédio Que eu estou bebendo da boca de alguém Está aprovado o que o Bolinha falou Mais um sucesso Beleza, mas vale a pena De Alan Aladim